Cinco dias depois da subida do preço da corrente elétrica, saímos à rua para perceber como este aumento está a afetar as contas dos cidadãos. O sentimento é de total insatisfação. Alguns chegam a dizer que só o aumento larial poderá os ajudar. A subida faz com que todo ser humano não se senta à vontade, mas pronto, porque a energia é a base social. Se aumenta a energia, significa que a vida cotidiana sempre continua a subir. Os nossos salários também não ajudam em subir a energia, sentimos muito. Isso nos deixa muito preocupados, porque mesmo agora, desde que estou aqui no mercado, nem o Metical ainda não vendi. Já com a subida de energia, a gente fica preocupado, porque não sabemos onde que nós estamos. Porque estamos a sofrer. Nem comida está caro. Energia hoje subiu. Você vai conseguir medicais, vão te dar cinco quilômetros. Você com cinco quilômetros, você vai conseguir acabar o mês com cinco quilômetros. É dolorosa a situação que vivemos em Moçambique, porque os preços dos produtos já aumentaram. Com a subida de energia, a vida tornou-se mais difícil. Para nós que vivemos de negócio, onde vamos encontrar dinheiro para comprar energia? Recorde-se que, recentemente, o preço do combustível também sofreu um ajuste. Ao mesmo tempo, os produtos alimentares de primeira necessidade têm aumentado a cada dia que passa, numa altura em que o salário mínimo do setor público está fixado em 3.152 maticais. Um aumento de防pflichtões é que nós estamos a caôr.